O governador da Bahia, Rui Costa, foi um dos alvos da operação de combate ao financiamento ilegal de campanhas eleitorais. Ex-ministros, além de construtoras e empresas de publicidade, também estão sendo investigados. Às seis da manhã, os policiais federais entraram na sede do PT em Salvador. Levaram documentos e computadores. Quem chegava para trabalhar era encaminhado para a sala de reunião. Eu não conheço o teor sequer da decisão do mandado de busca e apreensão para poder ter uma opinião sobre ela. A ação se repetiu na sede da construtora OAS e da Propeg, uma empresa baiana de publicidade. A polícia suspeita que a empreiteira, em troca de facilidades em licitações de obras públicas, tenha contratado a empresa de comunicação para fazer campanhas eleitorais. O esquema financiaria ilegalmente partidos políticos. A empreiteira alega que pagou para a realização de campanhas publicitárias na área da construção civil. Mas, segundo as investigações, os publicitários baianos teriam feito a campanha do atual governador da Bahia, Rui Costa, do PT. Eu não fiz e não faria nada de regular. Durante a minha campanha, fui intransigente na exigência que todas as contas, todos os pagamentos e todos os fornecedores tivessem registro conforme a justiça eleitoral determina. Os ex-ministros das cidades, Mário Negromonte e Márcio Fortes, são suspeitos de envolvimento em licitações fraudulentas. Eles foram citados em delações de investigados em outra operação da Polícia Federal. Os ex-ministros teriam participado de um acordo para beneficiar a empresa de comunicação baiana, que ganharia os contratos e repassaria 10% em propinas, num total de R$ 1 milhão para cada um. A agência de publicidade Propeg informou que colabora com a justiça e não tem ligação com os envolvidos na investigação. A construtora OAS disse que não vai se pronunciar sobre as investigações. O Ministério das Cidades informou que não foi notificado sobre a operação da Polícia Federal. O ex-ministro Márcio Fortes não foi encontrado para comentar as investigações. O ex-ministro Mário Negromonte, atual conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia, também não foi localizado.